Mas quando eu me via com esse... Aí no toque! Já tá no galojo, são 30 segundos pro portão abrir. É Lidomar, abre o portão da cerveja, Tricomalti, a macetora vai Lidomar. É coração valente! Coração valente! É tropa W aqui no Brasil! Que máquina essa da W aqui, mora! Oceano de Oliveira. O diferenciado da tropa que há quase 20 anos acreditou e acredita na G10, Tricomalti, parabéns Roberto Bias, parabénszinho, valeu Giovanni, valeu Piinho, valeu Zebento, a todos os homens da W aqui no Horizonte, animais de qualidade. E você acompanha através da página Estrelas Nazarelas, meu parceiro Afonso Neto.